António Costa justificou o discurso à comunidade chinesa numa mensagem por telemóvel enviada aos militantes do partido. O secretário-geral socialista diz nessa mensagem ter ficado perplexo por se pensar que a oposição ao governo o impede de defender o país. Grande na mesma mensagem, que apenas valorizou os fatores positivos de Portugal em vez de se centrar nos negativos. O líder do PS refere que para destruir a confiança já basta ao governo.